Bom dia, com muita alegria, na casa mais alegre do Brasil e do mundo. É isso aí, turminha. Estamos começando mais um dia. O vovô Anésio já me ligou e falou, ó, quero que você venha aqui pra gente surfejar. Que você não tá surfejando. Ó, o veinho tá lá no fundo, ó. Tá lá no fundo aprontando. Meu Deus do céu. Laranjas. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, tá vendo a azeitoninha? Ó. Ó. Azeitoninha e cervejinha, velho. Bom dia, meu irmão. Tudo bem, minha vó? Tá bom? Tudo bem, graças a Deus e a senhora. E a Ana, fala, como é que tá? Melhorou bem? Ah, tá sorrindo hoje. É, vamos ver. Bom dia, meu querido. Bom dia. Ó, quem que falou pra você pegar pãozinho lá no Tayo, pavó? Você. Ó, mas que menino prendado. Menino. Muito bem. Como vocês dormiram? Como tá a alimentação? Vocês quebram de café da manhã? Tomei batida. Cai. Natural. E a Ana? A Ana tomou um capotinho. Comprou o dramin pra ela? Tá tomando. Tá. O Caio precisa levar ela na ginecologista, que aí meu trame de elevação. Então, vai começar segunda-feira. Segunda-feira. A ginecologista já tá marcado, já. Ó, vocês vão ficar. Uma mulher que chama Camila. Clínica Amaro. Um bom é o de Ângela em ver. Quem era, cara. Nossa, esse daí é feio, né? As médicas novas, gente. Ó, sua mãe. Doutor de Anas, você viu? Não, tá lá. Doutora, doutora, não sei o que lá. É, barba. Coitado. Ah, eu tô aqui... Você não sabe nada. Você só tá acompanhando. Só acompanhando. Não tô interferindo em nada. Quando eu vou falar, já tá tudo decidido. Eu falo a gente. Fala a verdade. Essas médicas novas, elas têm uma coisa de gravidez bem diferente do que é na realidade. Que nem aquela que sua mãe pegou de você, a médica não deixou sua mãe comer nada. Não, isso você não pode comer, isso você não pode comer, isso você não pode comer. Isso você não pode comer. É sua mãe seguindo ela. Aí, o que que aconteceu? Você nasceu que nem um ratinho. É. Porque meus filhos, todos nasceram com três, cinco, duzentos. O bom é que vai ser repetida a mesma história. Olha, se nascer os três, quatro, cinco ratinhos lá, eu vou trazer tudo aqui pra você dar os tetê que você deu quando você deu pra mim. Vai dar o tetê da vovó. Não, bem mais. Aí vai ficar gordinho. Ó, a mulher, não vou falar que ela tem que se engordar que nem uma baleia, não. Mas também, não é por aí. Você não tá com isso, você não tá com aquele. Mas assim, a que a gente vai ir, ela não falou nada ainda, né? Vamos esperar pra ver, né? Não sei, mas eu já tô dando uma dica. Tô dando uma dica, gente. A dica da vovó, Elza. A avó, Caio, ela... A vovó é no médico hoje, né? É, e ela teve conversão comigo hoje pela manhã. Ah. Sobre que ela quer rejuvelhecer. Ah, é? Ela quer aplicar butó, quer esticar... Botó. Sabe quem que eu vi que fez isso? Quem que é o artista? Diz que a vovó quer esticar a pele, pôr butó. Meu Deus. Cara... E olha a conversa que ela veio pra mim. Diz que quer pôr aparelho na lindadura. Não, Marcelo, eu não vou, cara. Cuidado, não escuta o que ele fala. Por que eu não escuto o que ele fala? Não, tá se tornando bobagem. Só bobagem, vó? Imagina se eu falei essas coisas pra ele. Não, mas ó, a gente, hoje em dia, tem que aproveitar o quanto a tecnologia evoluiu e utilizar os benefícios da tecnologia. Desbulha aqui pra mim. Por ver isso, vó, vó. Preenchimento labial. É, preenchimento labial. Vai dormir só. Vai dormir só. Vai ser as manchas que você não, vai. Fica falando, não. Não mancha aí. Oh, meu Deus do céu. Um pouco de toques. Eu tô com isso aqui. Ó, faz sim, vó. Ó, tem gente querendo pôr butóx, não sei, até de graça. Ela falou assim, ó, na vó Elza, nós enche ela de botox. Faz preenchimento labial, faz os cílios. Você não tem coragem, vó? Eu não quero. Não é que eu não tenho coragem, eu não quero. Eu sou velha, eu sou velha e acabou. Vó, mas olha, Ana Maria Braga, vó. Ah, torceu. É, né? Ela é uma autista, eu não. Obrigada. Ei, vó Elza. Você tem lá, você tá jogando na janeira? Hã? A mão na janeira? Eu acho que é porque tá frio mesmo, que ele tava na... Ele tava andando na rua com ela. Ah, horrível. Pois é que é, é. Não tinha mexerica? Não tinha, perguntei. Você quer mexerica? É, quando eu quiser. Hoje não é pra Araraquara? Passa do Canarim e compra. É, eu também. Passa do Canarim e compra uma mexuruca lá. E o voanésio? Onde tá o voanésio? Olha lá. Olha lá. Olha lá a carinha dele. Olha lá o dedinho levantando, chamando. Vem, vem que tem. Vem, vem que tem. Olha lá, ó. Vamos lá. Olha lá a mãozinha dele. Tão vendo? Tão vendo? Ai, meu Deus do céu. Rapaz. Dez horas da manhã, um frio desse. Esse vovô já tá tomando a primeira do dia. Ah, vovó Anésio. Você tá tomando uma geladinha e comendo uma azeitona, vovó Anésio. É quarta-feira, vovô. A cerveja tá ali. A cerveja tá ali. Ah. Você tem compromisso agora? Não tenho. Não, muito bem. Por quê? Tô esperando aqui, eu sei, 19 horas. Não sei que hora que é agora. Olha lá, agora é 20 para as 10. Dá pra fazer um vídeo agora. Só acabar de tomar a cerveja, você vai acertando essas coisas. Você quer fazer aqui ou lá? Lá em casa. Lá? É. Lá em casa. Ah, vai lá na sua casa. É. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos dar um pulo lá. Hã? Nós vamos dar um pulo pra você ver como é que tá ficando as coisas lá. O que que é? O que que você tá fazendo lá? Você vai ver o que tá acontecendo. Mas quem que tá fazendo? Você vai ver lá. É, fazer um vídeo, cara. Eu tenho que fazer um vídeo, tenho que surfejar pra turma, pô. O que? Você bebeu água hoje? Hoje não. Acabou agora a fisioterapia. Então, eu não bebeu água? Não, não. Eu tomei. Pô, tomei nada. Eu vim aqui pra tomar uma cervejinha pequena e... O Marcelo quer uma azeitoninha aí. Vai fazer um vídeo. Tá bom. Mandou pra dentro. Quer nem saber se sim, se não. Os gatos lá da TV noite, se não os gatos lá comigo. Virou uma festa. Ó. Tá muito cedo pra tomar uma. É. Hoje é quarta-feira. É. Eu pensei que era dia 35 já. E o E ainda é dia 17. E 17 é macaco. Então... Então você tá no dia certo. Né? Você tá no dia certo hoje. Ai, meu Deus do céu. Tô... Tomando uma gelada. Já fez a fisioterapia. Vô. 15 pras 10. Que? Não tá cedo? Ó. Ó o cedo na garganta dele. Ê, vô. 85 anos. Viveu a vida bem. Fez tudo bem. Ajudou todo mundo. Aí hoje é nós que fica se desdobrando aqui. Pra deixar ele tomar uma e cuidando. Pra não extrapolar. Porque tirar o que ele gosta. Não pode. Jamais. Seria a maior maldade do mundo fazer isso com ele, viu? E ele merece. Muito mais. Vovô Anésio é um ícone do Brasil. Um cervejeiro. Um cervejeiro. Vovô. E aí? Vai fazer show no Brasil? Lá com a banda ou não? Vai viajar com a banda? Não. Cotriu? Não. Ó. Marcelo. Se fosse mais novo, eu ia. Mas acontece assim. Na ideia que a gente tá, não é bem feliz. Eu tenho que sair com eles e não voltar mais pra casa. Porque não voltar pra casa. Ó, mas ganha? A grande é violenta. Isso eu não fiz isso. Mas eu não vou ter dinheiro. Não quero isso aí. Ó. Isso aí é atraso de vida. É? Pra mim, é. É ter dinheiro. Eu não tenho. O meu pagamento, você sabe o que eu pego? Hã? Pego o pagamento, porque eu pego 10 reais pra dar na igreja. Só? E cada domingo que eu vou, dou 10 reais. Aí eles me dão aí pra mim. Porque eu não quero me engordar com o dinheiro de jeito maneiro. Agora, Se a pessoa agora não é ansiosa, Ele pega e vai. É. Aí eu vou dar. Não vou fazer isso. Agora me fala. Hã? Se você... Marciano, pega uma cadeira branca pra mim, por gentileza. Se você fosse... Se você fosse... Lá. Obrigado, querido. Se você fosse lá Cantar Com o Trio Parada Dura O sucesso Que ia fazer No Brasil todo Não tá explicado. Então, eu não volto mais pra casa. Você sai daqui Só volta pra cá o ano que vem De tanto show. Eu sei, eu sei. É, não quer ver isso aí não, pai. Não é bom, não. Agora você já pensou? Eu fazer um trabalho desse? Não é, não é? Eu sei... Vou fazer um pouco mais desse novo ali. Ia? Agora me fala. Hoje é quarta-feira, né? É muito cedo pra começar a beber. De jeito maneiro. Isso aqui eu não tô bebendo, eu tô cheirando. Você já cheirou tudo? Você já acabou com o copo cheirando ele? Porque você levantou agora. Então você tá achando que isso aqui é quase 10 horas. Olha lá, ó, 10 para 10. Que hora que você levantou? Eu voltei pra cama, eu levantei às 5 horas. 5 horas da manhã? É. Olha aí, foi 5 horas, foi puta que pariu. Eu vou pra cama outra vez, 7 horas eu levanto. Então agora já é meio que meio dia pra você já. Agora já é meio que meio dia pra que você... Que levantou esse horário. Eu peguei e voltei. Aí eu levantei, era 7 e 15. 7 e 15? É que eu levantei. Fez fisioterapia. É aí, já de a pouco chegou a moça aí pra fazer fisioterapia. E foi bom você me lembrar. Eu sei que acerta o pagamento dela ou é a sua avó? Sou eu. Ah, sabe você? É. Tá certinho? Tá certinho. É? Você paga, que jeito você paga? Todo mês? Todo mês. Ou cada... Todo mês, todo mês. Todo mês, então? É. Chega no fim do mês e você acerta lá. É. Tudo bem. Fala pra sua mãe acertar com você. Tá bom, pode deixar. Viu? Tá bom, obrigado, hein. Pode deixar. Tá tudo certinho. Então, mas você pega, você fala com a sua mãe, que é a sua mãe que toma conta das nossas coisas aqui. Então, você chega e explica pra ela e você recebe lá de ela tudo direitinho. Muita também, qual é a coisa? O negócio da Unimed, quem que tá comendo? Sou eu também. Eu sei. É. E sua mãe tá te dando dinheiro? Tá, tá dando dinheiro. Hã? Tá sim, vó. Você tá recebendo dela? Isso, recebo. E eu quero que você receba dela, hein. Tá bom, vó. Eu vou te avisar, eu te adiantar. Fica tranquilo. Porque é uma nota violenta, hein. Pelo amor de Deus, que que é isso? Não fazia isso que eles tão fazendo aí, não. Ah, isso aí, a Unimed, uma quantia dessa, não. Mas quando o vô precisa de um hospital... Quando precisa, eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu não tiver dinheiro pra pagar, o pronto-socorro tá ali prontinho pra me acudir. As coisas não é assim, vó. Não pagar um dinheirão desse que você anda pagando lá. As coisas não é por aí. Mas você tem que ter um plano de saúde pra atender emergencialmente, vó. Entendeu? Ó, tudo que eu tô fazendo é pra tentar te ajudar, vó. Ajudar a vó. Eu não quero essas vó, filha. Porque eu tenho recurso. Vó, vó. As coisas não é por aí, vó. Ó. Isso tudo, isso tudo que a gente vai melhorando é pra vocês. Ó. A minha casa. A minha casa lá. Você vai morar comigo lá. Eu tô preparando o seu quarto já. Eu vou preparar um quarto pra você. Você vai lá dormir comigo lá. Ficou quieto. Tô bolando uma ideia bacana. É. Bom, você sabe aquela criação minha que fui filmando de parte em parte pra fazer aquele vídeo? Aham. Depois eu vou... Tô pensando o que é, né? Depois eu vou pegar. Você faz um trechinho comigo. Você me deu uma linchada. Eu vou pôr na final. Isso foi o teu exemplo. Ah, Valerio. Você tá doido. Você arrumou dois palhaços aqui pra te alegrar. Olha lá, olha lá, vó Elza. Senta aqui, vó Elza. Não, eu vou caderno. Nossa, o que que é isso? Uma banda. Ah, que o seu Amadeu deu? Que delícia. Que coisa gostosa. Dizem, é até... Senta aqui, vó. Não, eu vou pra dentro, meu Deus. Dizem, ele, disse ele, quando a gente pega uma caminha disso aqui e põe debaixo do travesseiro, diz que a gente dorme que é uma maravilha. É? Eu vou dar de fazer isso. Eu vou pegar o pé. Não, o pé não, é... Eu deixo teu pé. Gente, não precisava dar um jeito nessas cadernas ferradas, viu? Olha o que é que copa, o que que tá? Olha a Natália... A Natália... Você viu as camisas que a gente tá caindo? Eu duvido que ela vai pôr aqui. Deixa eu ver. Cadê uma? Não, não, não. Tá dura. Tá dura. Tá, não. Mas depois que ela vai, ela vai pegar. Ela fica boa. A outra lá não tá, não. A Natália vai começar a vender as camisas, tá aí. Dá aí pro Brasil e todo. A lojinha da Natália, velho. Rapaz, ficou legal, hein, velho. O que que é isso na sua mão? Você usa, cara? Ah, cara. Ai, que delícia. Se for ver, essa blusa é minha, né? Não, cara. Essa blusa não é sua, não. Foi eu que fiz ontem. Não, mas a camisa é sua. Ah, não. Essa camisa é sua, é. Você me deu. Que dei. Olha. Olha, que dura. Que... Qual? Quando que eu dei, rapaz? Terminou. Parece que é igual a essa, velho. É igual a essa mesmo, mas era branca. Ô, gente. Não é minha, é do Gabriel. Nossa. Não é pra mim, Caio. Eu tô com uma ideia. Eu tô com uma porção assim. Eu tô embora, Caio. Vocês são irmãos, vocês se entendem. Gente, vou pensar bem. Eu tô com uma porção. Ai, meu Deus. Olha lá a lavada dele, ó. Acabou de lavar, ó. Para a bomba. Ó. Tá lavada. Ó. Olha lá. Eu. Vamos subir lá pra casa, lá. Fazer um vídeo lá. Vamos lá, avó. Fazer um vídeo lá. Ah, eu queria, mas a avó não quer, avó. Vamos lá passear um pouco na casa do Caio. Vamos lá, avó. Passear lá. Logo, logo vai instalar o aquecedor. Quero ver eles fazendo hidroginástica lá, hein. Eu vou até comprar meu biquíni. O vó, o Marcelo vai entrar de maiô lá, avó. O vó, vem cá, avó. Você tá rindo, ó. O vó, imagina ele de biquíni, avó. Cuidado aí, avó. Vai ser pra ninguém botar defeito. Eu rindo isso aí. É, é o corpo da mulher brasileira. Põe a dona diva lá. Não dá ideia, não, cara. Eu já tô com umas ideias loucas na cabeça. Cara, que ele tá de mim, ô. Não, vó, ele tem que ficar do trás do cê, assim. Eu sou só sombra. Porque olha onde você tá se enfiando aí, dona Elza. Ah, eu acho que é uma mocinha de visor. Rapaz do céu. Ninguém faz isso sem você. É, cara, sabe o que ela falou pra mim, cara? A gente tem que mexer nesse jardim, hein? É maior do que o que ela falou. Eu chego do bolo dela, tô dormindo. A rocha, avó. Você todo dia inventa alguma coisa? Ah, eu que sou o pecado do mundo. Eu acho que... Cuidado, cara. Cuidado. Olha lá, o senhor me... Joga aqui, ó. O senhor não joga na terra. Não, não é pra jogar aí. Não é, aí planta hortelã. Mas isso aqui vira... Serve de adubo. Serve de adubo. Serve de adubo. Ai, meu Deus. Vou pôr aquele adubo lá no... O homem é bosta lá. O homem é bosta. O homem é bosta. Ai, dona Elza. Cuidado com o escorpião. É, gente. É isso. A gente... Tem os nossos desafios aqui, mas tudo dá certo. E aí, vô? Vamos ou não vamos? Vamos? Eu vou lá em casa. Pra dar uma sorfejada. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado a todos que participam. Obrigado a todos que fazem parte da nossa família. Obrigado a todos que estão sempre presentes no nosso dia a dia aqui. A gente tenta de uma forma simples, humilde, levar pra vocês bons momentos. Pra resgatar as memórias com seus pais, com seus avós. Com aquelas pessoas que vocês mais amam. Se vocês não seguem, sigam. Marcelo do vovô. Mayara do vovô Anésio. Natália. Nath e a vovózinha Elza. Caio e o vovô Anésio. Caio do vovô Anésio. Caio do vovô Anésio. Assim, cada vez mais a gente vem criando novas redes pra poder alimentar vocês de alegria. Cada vez mais. Deus abençoe. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe. Beijo, conversão de todo mundo. A bola vai subir lá, cara. Aí, mano. Tchau. Tchau.